Oi, oi gente! Tô de volta pra gravar pra vocês meu primeiro pedido recebido do ciclo 11, tá? Que são os kits de pais. Como vocês sabem, eu fui sexta-feira no encontro de Jogos Pais e já recebi hoje as minhas caixas, tá? São duas caixas, foram 150 pontos. Como vocês sabem, nos encontros, são somente os kits, tá? Então, vamos abrir juntos aqui. Eu nem abri as caixas, vou abrir com vocês. Nossa, gente, podia vir aquelas caixas com tampa, né? É tão melhor essa caixa aqui, bem com uma cola danada, tão filhosa pra ver os kits. Vamos lá, o que que vem? Oi, as canecas! Olha que linda a caixa! Ó, já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e ativa o sininho pra você receber as notificações de live quando a gente entra pra conversar todo mundo junto, trocar ideia, trocar experiência, tá? Já se inscreve aí e me ajuda a crescer. Ó, eu pedi duas canecas, como eu já falei pra vocês, uma é pra mim e outra é encomenda, tá? Então, ó, a caixa é bem bonita, bem durinha pra não quebrar. Como eu mostrei no vídeo, ó, ela vem forradinha, tá? Pra não ter perigo de quebrar. Olha que caneca mais linda, gente! Olha isso! É da Oxford, tá? Como eu falei pra vocês, gente, é porcelana top de linha. Olha, muito bem acabada. A caneca é grande, olha o tamanho na minha mão, tá? É bem bonita mesmo. Amei, amei. Eu tenho certeza que a minha cliente vai amar. Sensacional! Aí, essa é a da cliente, tá? Foram duas canecas. É... Vamos lá. Humor a rigor, tá? O... Não vem junto, né? Ó, o sabonete do humor a rigor. Eu pedi dois kits do humor a rigor, tá? Então... São... Dois. Dois humor a rigor. O outro sabonete do humor a rigor. Humor a rigor, eu não conhecia, tá, gente? Eu amei. É muito bom mesmo. É um perfume bem gostoso e ele fixa, tá? Eu passei ele na minha blusa pra ver a fixação dele. Ele fixa muito bem. Então, aproveitem. Não é um perfume de linha. Todo mundo fica procurando depois, tá? Ó, os dois del corporal dele. Agora... Ó, e essencial. Gente... Ó, ó... Ó... Uh... O del do essencial, tá? Ó... Eu pedi três kits do essencial. Dois já estavam vendidos porque tá sensacional o preço, né, gente? Cento e quarenta e nove e noventa. Ó, eu pedi três. Então, ó... Um... Dá o corporal. Dois. E... Eu acho que o terceiro del corporal tá na outra caixa, tá? Então, aqui tem dois del corporal. Tem um balme pós-barba. Que vem... Mais um balme pós-barba. E... 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 Só. Aí aqui tem um gel pra barbear, tá? Porque o kit é o gel pra barbear, o balme pós-barba, o del corporal. E a colônia. Aqui tem mais um gel pra barbear. E... Uma colônia, tá? Do essencial. Gente, essencial. Ô, cheiro bom! Tem que aproveitar, gente. Mais uma colônia do essencial, tá? Aí agora, o kit do homem, tá? Pra barbear. Eu não peguei o kit com a colônia e o sabonete. Esse daqui já era pedido, tá? O pós-barba e o creme pra barbear. E o del vem no kit. Ó, o creme pra barbear. E a embalagem do... Do... Esse é o creme pra barbear. E do balme é a mesma, tá? É igualzinho. Então, eu pedi um kit do homem. Que são esses três produtos. Tá? Agora, do caiaque. Gente, kit do caiaque sempre vem pra arrebentar, né? Vem muito produto. Ó, por R$124,90. A colônia. Eu pedi dois do caiaque. Tá? Colônia. O del corporal. Vocês sabem que a roupagem tá diferente, tá? Já tá na caixa, já tá diferente, olha. O antigo é uns cisquinhos assim, fininhos. Ó. A embalagem do del. A embalagem diferente pro dia dos pais, tá? Eu acho legal isso que a Natura tem feito. Do urbi, do dia dos namorados, também tem aí com a embalagem diferente, né? Então, ó. É a colônia. O del corporal. O sabonete em barra. Tudo tá com a roupagem diferente, tá? O gel pra barbear. Pra quem quer ver. Ó. O gel pra barbear também, com a embalagem diferente, tá? E o pós-barba também é igual. O pós-barba, tá? Então, o kit é a colônia, o sabonete em barra, o del corporal e o gel pra barbear e o pós-barba. Aí eu pedi dois, então tem mais um gel pós-barba, um gel pra barbear, o del corporal e a colônia e o sabonete, tá? Aí o que vem aqui, a sacola. Gente, essa é a sacola do... é pra presente, tá? Que a gente pode comprar por R$1,50, que eu falei pra vocês que ela é linda. Olha, a logo da Natura, ela é um bronze. Assim, ó. É bem bonito, tá? A sacola é durinha, é um branco com uns risquinhos, assim. Eu não sei pra quem não conhece, não sei se dá pra ver. Mas é bem bonita, ela tem uma alça de tecido marrom. Esse é o tamanho PP, ó. Pra vocês verem, é um tamanho legal. Pra colocar um presente pequeno, é bem bacana. Aí tem duas sacolas PP, duas sacolas crê pra ver, tá? E uma, duas, três, quatro sacolas tamanho P e mais uma PP. A minha Natura, com a Mayara. Gente, adoro os vídeos dela. Ela é muito espontânea, né? Ela é boazinha. Adoro. Mais um Natura do ciclo 12. Eu já tenho, já comecei a vender. Já estou me preparando para o ciclo 12. E ciclo 13. Adoro. Adoro. A gente pode ver juntos a revista. Ai, gente, amo ver as promoções que vão vir pra me programar. Ai, que delícia. Tá, essa caixa acabou, tá? Aí, deixa eu subir a caixa aqui pra ficar melhor, tá? Vou pôr a outra aqui e põe aqui em cima. Senão, não dá pra vocês verem a caixa. Apesar de que estou tomando de longe, não dá pra ver dentro. Mas o que importa é saber os produtos, né? Que são aqui. Ai, 150 pontos. Então, um pouquinho, acho, né? Achei que ia ver mais. No dia das mães, passei 500 pontos. Chegaram 7 caixas aqui. Que delícia. Abrir a sala ficou refleta. Coleta. Ó, o outro essencial que tava faltando, tá? O del corporal do essencial também. Que eu pedi antes, né? O gel pra barbear. O balma pós-barba. Certo. Aí, aqui, é o do biografia. Gente, a embalagem tá tão bonita, né? Vocês viram na live como tá legal? Que eu mostrei lá no encontro. Tá bem bonito o vidro. O vidro do biografia é sensacional, né? Ele tá bem bonito com aquela válvula aparente, tá? Eu achei legal, é diferente. Tá bem bonito mesmo. E atrás vem escrito história. Aí, tem o sabonete. O gel pós-barba. A embalagem é pretinha, normal, tá? Não tem nada de mais. Ó, o gel pós-barba e o gel pra barbear, tá? Então, é o perfume, sabonete, gel pra barbear e o pós-barbe. Aí, o meu dao corporal do caiaque, do sarrafo. O Ecos de mão maracujá, do sarrafo também. O Crisca Q. Eu comentei com o pessoal ontem que eu vi que tinha ficado em falta um Crisca. Não sei porquê, se é um perfume de linha, né? Ele tinha ficado em falta e eles iam me mandar a edição dos namorados de 2017. Vamos ver o vencimento. Cinco. Peraí. Então, tinha dado uma travadinha aqui e eu já percebi... Deixa eu até arrumar que tá tortinho. Eu já percebi que quando trava aqui, depois o som fica atrasado, tá? Então, eu pausei e vou ver se eu consigo juntar os dois. O Crisca veio de 5 de 2020, tá, gente? Poderia vir melhor, né? Porque as colônias geralmente vêm com um prazo maior. Mas, enfim. Acho que vou pegar pra mim. Eu não tenho o Crisca ainda. Ah, vou pegar pra mim? Porque eu tenho os Crisca Liberdade aí pra vender. São maravilhosos. E são com validade muito boa pra 2022, tá? Aí recebi esse, que nem é em pó, nem nada. Ó, eles são dos namorados. Ó, o vidrinho. É diferente. Eu achei que fosse ser aquele vidro que era todo vermelho. Ai, é gostoso. Eu não tenho ainda. Eu usei muito, muitos anos. Ai, vou passar. Tá? Eu usei muitos anos o Crisca. Vou aproveitar minha conquista e vou voltar a usar. Aí vieram as etiquetas, tá? Amostra do Essencial. Amostra do Curtidas de Humor. Amostra do Kayak. Mais uma do Kayak. Essencial. E Essencial, tá? Vale bons. Sacolinhas P, que eu falo pra vocês, sempre peguem. E mais sacola P. Mais duas, tá? Então é isso. Essa noite eu passei mais um pedido. De... Peguei algumas coisas. E vou me guardar pra passar pedido no próximo... Na próxima virada de Emporio. Vai ser dia 24, né? Então eu separei mais algumas coisas ainda. Pra passar depois. Provavelmente é que eu cheguei entre amanhã ou quarta-feira. E aí eu gravo o vídeo pra vocês. Tá? Se vocês quiserem que a gente faça uma live comentando sobre o kit dos pais à noite. Vocês me dão um toque. Eu vejo um tempinho pra gente gravar. Tá bom? Quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até o fim. Obrigada. Não esquece de deixar o like, tá gente? Compartilha. Recomenda. Eu conto com vocês. Obrigada e até a próxima. Um beijo. 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 Um beijo.